Oi! Hoje eu vou mostrar um script gratuito para o Reaper, onde você pode inserir um monte de acordes na maior velocidade. É o Chord Gun. Vamos lá? Beleza, direto ao ponto. Esse é um dos scripts mais pedidos. Tem algumas formas de você instalar o Chord Gun, mas a mais fácil é você instalar o Reapack, que é um pacote de vários e vários plugins, scripts, temas inteiramente grátis. Eu já tenho um vídeo didático e pausado sobre como você pode instalar o Reapack no Criper. Está aparecendo acima, à direita, na sua tela. Então, primeiro, instala o Reapack, se você ainda não instalou. E aí, uma vez instalado, você vai aqui em Extensions, Reapack, e agora, Browse Packages. Aqui em Filter, você pode procurar pelo nome do script, que é Chord Gun. Clica no Chord Gun, onde diz Actions. Você vai clicar em Install 1.7. No meu caso, está Reinstall, porque ele já está instalado. Mas, no seu caso, vai estar Install. Clica. E aí, vai aparecer um izinho aqui, e basta você apertar em OK, que ele vai instalar no seu Reaper. E pronto. É isso. O Chord Gun é um script que cria acordes rapidamente, acordes MIDI, informações MIDI rapidamente, deixando muito prática a atividade de quem trabalha com isso, principalmente no meu caso, que eu não sou tecladista, eu sou guitarrista. Então, me ajuda muito. Eu vou mostrar vários macetes legais de você brincar com o Chord Gun. Como é que você faz, uma vez que você instalou, como é que você faz para abrir ele? Bom, pela primeira vez, você deve ir para o menu de ações, apertando Interrogação. Vai procurar pelo nome do plugin. Vai ter um monte de scripts, só que vai ser o último. Se liguem que vai ser esse aqui. O mais curtinho. Panda Bot, que é o nome do desenvolvedor. Chord Gun.lua. E aí, quando você clicar em Run, ele vai abrir o Chord Gun. Tá aqui, tá? Mas, se você usa com frequência, eu aconselho você também colocar uma tecla de atalho. E aí, é só você clicar em ADD e digitar a tecla de atalho que você quiser. No meu caso, eu criei Ctrl Alt Shift G de Gun. Então, eu não preciso mais fazer isso. A hora que eu quiser, basta teclar Ctrl Shift Alt G, ele abre o Chord Gun para mim. Ok? Vamos deixar ele aqui no cantinho da massa. Ele agora não tem som nenhum. Eu estou clicando nele. Ele não está gerando o acorde, porque ele vai gerar informações MIDI. Só que eu preciso de alguém para receber isso e transformar em som. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir. Insert. Virtual Instrument on New Track. Instrumento virtual no novo canal. Ele já antecipa um monte de atalhos para a gente. Eu vou inserir um instrumento padrão do Reaper. O ReaSynth. Você pode inserir o que você quiser. Mas o ReaSynth vai resolver meu trabalho. Eu conheço o ReaSynth e ele já vem com o volume muito alto. Eu vou diminuir aqui. Em vez de menos 6 dB, vou botar menos 14 dB. Para não ficar tão alto esse plugin. Beleza. O ReaSynth está pronto agora para receber sinais MIDI. Eu preciso escrever isso em algum canto. Eu preciso criar um item MIDI. Uma setinha que eu aposto que você não sabe. Se você apertar Ctrl em um track, clicar e arrastar, ele cria um item MIDI com a duração que você quiser. Então, vou deixar esse item MIDI aqui. Está com 40 e poucos segundos. Não vou utilizar nada disso. Foi só uma fração para mostrar para vocês. Ok. Até aí. Maravilhoso. Eu vou acessar agora o que está dentro desse item MIDI. Dependendo do seu Reaper, você pode clicar duas vezes que você consegue acessar. Mas se você quiser o caminho oficial, clica com o direito. E é esse aqui. Open and built in MIDI editor. E aí ele vai abrir. Então, estamos aqui com o que importa. Um Chord Gun, uma metralhadora de acordes. E um local para a gente colocar esses acordes. Tá bom? Vou colocar aqui o cursor em algum local. Tá? E vou ter a certeza que o meu Snap to Grid está selecionado para a gente trabalhar com compassos fechadinhos. Bom, a primeira coisa que é muito importante a gente saber é o botão do Chord Gun que vai silenciar qualquer coisa MIDI. Então, quando você estiver com o seu mouse na janela do Chord Gun e ele estiver ativo, quando você apertar zero, seja do teclado numérico, seja do teclado normal, ele vai interromper o som que você está ouvindo. Ele, por padrão, toca o som até você apertar zero. Claro que se você tiver um MIDI com um som de curta duração, como um piano, ele não vai tocar para sempre. Mas no caso do ReaSynth, ele toca para sempre. Então, é muito importante você primeiro... O mais importante de tudo, o zero silencia o som. Ok, vamos aprender a mexer nesse danadinho aqui. A gente tem uma infinidade de acordes e quando a gente clica em um desses acordes, a gente vai escutá-los. Dó maior, Ré menor, Fá maior, faço os dois e por aí vai. Para parar o som, lembram? Zero. Ele para o som. Mas, eu quero inserir esses acordes no cursor. E aí é muito fácil. Aperta Shift e clica no acorde que você quer inserir. Quero inserir meu Dó maior. Inseriu aqui. Vamos vê-lo. Próximo acorde. Quero que seja um Mi menor 7. Shift, cliquei. Depois, um Sol 7. Zero. Para eliminar o som. Até aí, maravilhinha, a gente tem aqui esses três acordes. Show! Reparem que a nota foi inserida com uma duração do que diz o Grid aqui. Isso é o mais importante. Ela sempre vai obedecer o Grid. Então, 1 barra 2. Se eu aumentar ou diminuir esse Grid, por exemplo, 1 barra 8. Colocar meu cursor em algum canto. E inserir um acorde, por exemplo, Dó menor. Shift, clique. Zero. Ele inseriu, mas agora 1 barra 8. Ou seja, colcheia. Bem menor do que os acordes inseridos anteriormente. Ok. Vou apertar CTRL Z para a gente voltar a uma situação inicial. Claro que um pouquinho de conhecimento de harmonia é bacana que a gente tenha. Para justamente a gente poder usufruir de tudo isso aqui que está acontecendo, de toda essa metralhadora de acordes desse script. Rapidão, antes do vídeo continuar, eu quero dizer que esse mês a gente vai ter muitas novidades. Além de lançar mais uma turma do curso Reaper Brasil Mix, vou fazer também um aulão completamente gratuito, mixando uma música do começo ao fim, utilizando só plugins nativos do Reaper. É uma coisa que vocês me pedem muito. É só clicar no link que está na descrição do vídeo, digitar seu nome, seu e-mail e clicar em Quero Participar. Depois, é só clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber o link do aulão quando chegar mais perto. Assim como o PDF com o resumo do aulão e muitas novidades. Eu aposto que vocês vão gostar. Valeu! Então, eu vou agora compor alguns acordes aqui e eu vou mudar o tom. Esse aqui é o tom de Dó maior. Então, ele tem muitos acordes, mas obedecendo os 7 graus da tonalidade de Dó maior. Agora, eu quero uma tonalidade de Ré maior também. Se você mexe com a harmonia, você pode colocar Ré maior, menor natural, menor harmônico, menor melódico, muita coisa aqui. Mas aqui a aula não vai ser de harmonia funcional, vai ser só do Chordigan. Então, Ré maior, está aqui a escala de Ré maior, que ele mostra para a gente. O primeiro grau agora é um Ré, o segundo é um Mi menor e obedecendo a escala de Ré maior com muitas variações para cada grau da escala de Ré maior. Muito bem! Eu vou mudar o grid aqui para 1 barra 2 novamente, só para a gente poder visualizar de forma mais rápida. Bom, eu vou querer agora inserir os acordes de Ré maior. Shift e clique. Fá sustenido menor. Sol maior. E Lá maior. Zero. Vamos escutar. Show de bola! Vou apertar Ctrl Z para apagar. E mostrar a mesma forma de fazer isso com o teclado. Aí que fica rápido. Note que a gente tem os graus aqui, e esses graus são justamente os atalhos quando você digita o número desses graus no teclado mais a tecla Shift, que é o que a gente sabe que adiciona mesmo. Então, Ré seria Shift 1, Fá sustenido menor, Shift 3, Sol, Shift 4, e Lá, Shift 5, zero. Você consegue, se não apertar o Shift, escutar os sete graus, simplesmente digitando esses números. Seis. Estou escutando o Si menor. Sete. Dó sustenido diminuto. Um. Então, só para escutar, de 1 a 7, acabei de apertar zero, e para inserir, Shift e os mesmos atalhos. Agora, uma informação importante. O atalho vai para o acorde que está selecionado no grau específico. Então, se eu não quero que minha música tenha um Sol maior, que eu quero que ela tenha um Sol menor, vou colocar o 4 aqui no Sol menor, zero. E vamos supor que no meu Fá sustenido menor, eu quero que seja um Fá sustenido menor, sete, zero. E agora, quando eu apertar Shift 1, Shift 3, Shift 4, Shift 5, no Shift 3 ele já vai colocar um Fá sustenido menor, sete, e no Shift 4 um Sol menor. Vamos acompanhar. Vou voltar aqui, Ctrl Z, colocar o cursor aqui, aqui, e lá vou eu. Clico no Chord Gun para ativar os atalhos, Shift 1, Shift 3, Fá sustenido menor, sete, Shift 4, Sol menor, e Shift 5, Lá, zero. Então, a gente já tem essa progressão marota aqui. Tá, mas aí eu estou achando que essa oitava está muito aguda. Então, você pode alterar a oitava dos acordes. Então, eu posso trabalhar com a terceira oitava, ok? Fica tudo mais grave. Então, zero. Quando você colocar os acordes usando a mesma técnica, eles vão soar na oitava 3. Você pode aumentar para ficar bem mais agudo, a oitava 5, a oitava 4, 3, e por aí vai. Você também pode trabalhar a inversão de cada acorde desse. Então, eu posso querer que no Ré maior, eu não queira o Ré maior no estado fundamental, e sim na primeira inversão. E aí eu faço o Fá sustenido, que é a terça maior que fica na primeira nota. Faço o sustenido menor, sete, eu quero que seja na segunda inversão, Sol menor no estado fundamental, e o Lá, eu quero com o baixo na quinta, na quinta mais grave. Perfeito. Zero. Vamos ver agora como ficaria a nossa música. Apagar os acordes que eu fiz, e vamos mais uma vez colocar os acordes. Shift 1. Note que está invertido, ó. Primeira inversão. Shift 3. Na segunda inversão, Shift 4, estado fundamental, e Shift 5, na segunda inversão, com a quinta abaixo. Você pode trocar um acorde que você fez posicionando o cursor onde você está. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o cursor nesse local aqui. E aí, quando eu apertar Shift e clicar em algum outro acorde, por exemplo, sei lá, eu quero trocar por Mi menor 6. Shift e clico. Ele substitui o acorde que estava pelo Mi menor 6. Eu também posso fazer uma seleção. Clicando com o direito e arrastando, ó, selecionando essas notas aqui, eu vou trocar essas notas por outra que eu apertar Shift e clicar, como, por exemplo, um Lá menor. Muito bem. Vamos para uma outra função do Chord Gun. Eu sou guitarrista, eu sou péssimo no teclado. Então, às vezes que eu quero gravar uns acordes mais rebuscados, eu gosto de gravar mais a parte rítmica, onde está tacando a nota, e aí, depois, eu simplesmente substituo com o Chord Gun. Deixa eu mostrar como é que eu faço. Fechar aqui. Vou apagar esse MIDI todo que eu fiz, aperta no DEL. Tá bom? Vamos para o Home. E eu vou ativar o teclado virtual do Reaper Virtual MIDI Keyboard. Vou colocar ele aqui, ó. E vou colocar ritmicamente uma bocinha, tá? Um sambinha. Então, eu vou apertar em REC. Vou gravar com o mouse aqui para ficar mais fácil para vocês. Tanto faz essas notas que eu toquei. Por mais que eu tenha baixado aqui, ou tocado uma nota mais grave, poderia ser qualquer nota. Agora, já posso fechar esse teclado aqui e vou clicar com o direito e Open and Build in MIDI Editor. Tá aqui essas notas que eu gravei. E, ó, eu quero que essas três primeiras notas aqui, seleciono com o direito, tá? Quero uma figura de valor menorzinha. Pode ser um barra... Deixa eu ver se um barra oito fica legal. Essas vão ser um REC. REC com sétima maior. SHIFT e clico no REC com sétima maior. Acabei de substituir. Bacana. Olha como tá o sambinha. Show de bola. Essas próximas quatro aqui serão MI SUIS 4. SHIFT e clico no MI SUIS 4. Ou, simplesmente, SHIFT e 2. E... Essas três, eu vou colocar aqui um SOL 6. Então, SHIFT e 4. E essas duas últimas aqui. Vamos de lá, 7. SHIFT e clico. Show de bola. O meu sambinha de uma nota só. Agora, ó. Parece até que eu sei tocar teclado. Legal! Eu também posso gravar, tocando em tempo real, esses acordes aqui. Então, vamos fazer isso. Vou apagar isso aqui. DEL. Coloco no começo. Coloco pra gravar. Vamos lá. SHIFT 1. SHIFT 4. SHIFT 5. SHIFT 2 e SHIFT 1. Sempre eu intercalei com o zero para parar o som. Bacana. Tá aí os acordes. Eu poderia ter apertado SHIFT e clicado também nos acordes, ao invés de fazer SHIFT e as teclas de atalho. Dá exatamente no mesmo, como eu já havia mostrado durante esse vídeo. Legal! Há alguns atalhos aqui muito importantes. Se você quiser trabalhar inserindo acordes rapidamente, você quer mudar o grid sem ter que vir aqui e clicar, existe uma teclinha de atalho, que é o OUT. E aí você vai fazer vírgula pra deixar o grid menor ou ponto, pra colocar um grid mais curto. Essa tecla de atalho é muito importante. Se você tem um acorde aqui, por exemplo, esse aqui, esse segundo acorde aqui, eu vou selecionar ele, tá bom? E ao invés de OUT, se você apertar CTRL na vírgula e no ponto, então, apertar CTRL, vírgula e no ponto, ele vai pegar o grau que você tá e você vai poder escolher o que soa melhor. Bom, e pra terminar, você pode gravar notas também. Não acho tão eficiente em relação ao teclado virtual do próprio Reaper, mas, se você quiser, você pode utilizar o teclado pra gravar as notas. Sim! Olhe para o seu teclado. Você pode notar que, diagonalmente, abaixo do 1, você tem Q, A e Z. E é justamente as notas da tônica do tom em que você tá. Vou apertar Z, tô tocando um Ré, A, Ré uma oitava acima, e Q, Ré uma oitava acima. Se a gente avançar no teclado agora, Z, X, C, V, B, N, M, e agora A, S, D, F, G, H, J, você tem três oitavas para gravar notas ao invés de acordes. Quem sabe para um baixo sintetizado, alguma coisa assim. Como eu já falei, o teclado virtual do Reaper já faz isso com maestria, mas, para gravar notas bobinhas, alguma coisa mais prática, tá aí o Chord Gun. E é assim que você mexe e domina esse script gratuito e muito útil para quem quer mexer rapidamente com acordes. Muito obrigado a todos pela paciência de ter aguentado até aqui. Agradeço também aos queridos assinantes do canal, que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Meu Instagram tá aí na tela com sempre muitas novidades sobre o Reaper. Meu canal do Telegram tá na descrição do vídeo para você receber todos os vídeos que eu lanço aqui sem as amarras diabólicas do algoritmo do YouTube. Quem gostou, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo. Agradeço também ao canal do Telegram tá na descrição do vídeo. Agradeço também ao canal do Telegram tá na descrição do vídeo. Agradeço também ao canal do Telegram tá na descrição do vídeo.